E aí gurisara, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão com a mesma roupa que vocês viram no último vídeo Suado, molhado Estamos ainda recolhendo pó daqui Mas, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês O alojamento de umas peças que vocês já viram Para trás, não sei, duas, três semanas atrás Dez dias, sei lá No vídeo da gente cortando umas maquetas Para fazer um teste para o cliente O cliente gostou, acho que gostou, né? Então Está aqui a chapa já no lugar E eu vou mostrar para vocês A gente cortando Então está aqui a chapa De... Acho que é compensado O cliente que trouxe Então a gente só vai fazer o corte A gente fez o teste, ele gostou do corte aparentemente Gostou da qualidade E vamos nós cortar agora Esse trabalho aqui Eu vou mostrando para vocês aí Como que vai ficar Então aqui já começamos a cortar as peças, né? Foi feito o alojamento do teste E vamos cortando aqui E vocês já vão ver Como vai ficar Então Com o palafuso aqui fora do tempo Porque ela vai vir bem aqui no passinho No ver Então Então A gente vai pegar Então a gente joga para cima Onde não tem corte, né? Mas isso é Assim para outro vídeo Olha só Olha só Que legal Acabamento Estrembulou Acabamento Olha só Então Olha só E aí Olha só E aí Vamos ver E aí Vamos ver Está cortando a 2.8 metros por minuto, uma ferramenta de 4 milímetros. Vamos ver como vai se comportar depois no corte longo, que agora está só fazendo curação. Estava bem cortando a frega, mas é tranquilo. E aí, será que corta bem, irmão? E assim vai tomando forma, ó. Já foram duas, quatro, quinta e seis, sete peças. Sete peças cortadas, num tempo de 23 minutos, praticamente. 22,54. Vai caber, acho que uma... acho não. Vai caber 26 peças aqui. Teoricamente vai dar... Só dividir... faça o cálculo pra mim. É... 22 minutos dividido por sete. O resultado vocês multipliquem pra mim por 26, por favor. E deixe nos comentários aí quantos minutos que é pra dar. E aí no final eu mostro pra vocês quanto tempo deu. Combinado? Mas é isso aí, ó. Mas é isso aí, ó. Nada pra ser feito. Só cortar e entregar pro camarada. Quase acabando, pessoal. Então, essa aqui a gente tirou pra lixar a tinta, ó. Tirar a tinta. Não vejo necessidade de fazer isso. Não vejo necessidade de fazer isso. Mas foi tirado. E... Tá quase acabando. São 26 peças. Estamos com... Uma hora e quatro. 110%. Então, se tá durante o corte... Vocês vão ver já. Mas já em torno de três metros por minuto. Um passe só. Vamos ver. Vamos esperar estabilizar aqui. Vamos ver. Falta só mais um furinho e daí vai cortar. Ó. Vamos ver, ó. Três ponto um praticamente na torno de novo. Olha. Essa é a velocidade forte, ó. Terço oitinho. Sem quebrar certo. Sem quebrar certo. Sem relacionamento quebrado. Eu acho que é uma velocidade boa. É. E já vai pra próxima. Então, já começa esse furinho de novo. E vai indo. É... Eu acho que vai dar uma hora e vinte e cinco. Uma hora e meia. Pra fazer esses cortes aí. Vai dar vinte e seis. Vinte e seis peças. Eu acho que vende por peças. Eu acho. Por... Por duas maquetes. Eu acho, né. Eu acho, né. Vai dar treze conjuntos. Dá um bom lucro isso aí. Né. Então, se você... Conhece dessa área de... 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 Du... De... 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 Chama a gente lá E vamos fazer um bom negócio Estamos aqui para bem atendê-los Esse tipo de vídeo é para mostrar A praticidade da máquina E o que ela consegue fazer Então É isso Estou aqui fora olhando O seu sol está indo embora Limpar vocês que vocês estão surfando Ficam toda empoeirada Eu estou empoeiradinho Estou preocupado com aquela máquina trabalhando lá Porque Olha a oficina Vai que ela esteja Que ela esteja Cortando errado Vamos lá ver Estou muito preocupado com isso Vocês viram que A máquina halter Se estiver bem preso o material Não precisa nem ficar do lado Estiver programado da maneira correta É só Deixar acontecer Olha aí Acho que deve ser a última peça Pelo tempo Olha ali o tempo Uma hora e dezesseis Vai ficar mesmo É Acho que não cabe mais nenhuma Talvez Cabe mais uma Mas não tenho certeza Nessa informação Então vamos aguardar Ver se ela vai cortar mais uma Ou se é a última Se é a última E aí terminando aqui O que nós vamos fazer? Fechar o portão e ir para cá Amanhã tira na mesa E está tudo certo E olha só Ou só você calcula mal Olha Talvez na próxima programação Deixe para a gente Deixar um pouquinho mais perto Este espaço aqui Para Talvez colocar mais uma peça Mas Se quiser Acabou Não, não acabou Acabou mais uma Aí não Pensei que tinha acabado Mas vai caber mais uma peça Aqui ainda Bom também Para ver que É Eu imaginava que já tinha acabado E não acabou ainda Voltando a falar Pessoal Se você tiver interesse Em adquirir um equipamento Deste Chama a gente No e-mail aí Se a gente fabrica Para você Tá Essa máquina Foi fabricada Por nós Se você estiver chegando No No canal Agora É A gente fez ela Tem aqui no canal Todo o processo De fabricação dela Se você quiser visualizar E é isso Tá Eu tinha equipamento Que já tem Um Seis meses Acho que a gente fabricou ele E Tá aí Pronto Só trabalhar Cortar E fazer dinheiro Porque o ticmóvel Tudo É o dinheiro Sai um pouquinho De foco Sai Mas é normal Tá Vamos lá Esperar Aguardar E aí Vamos tirar Uma focinha Junto Aqui Agora Sim De fato É o último corte Eu acho Acabando Vamos ver Se vai dar certo Se é De fato Outro E aí No final Ela vai vir Para frente Vamos ver Vai vir aqui no zero E era o último mesmo Olha só Como ela perdeu O posicionamento Durante o corte Nada Nada Vou baixar aqui Manual Para ver Olha ali Tá vendo ali Foca ali E foca aqui Querido Isso Olha só Vou baixar aqui Certinho Não perde nada Continuamente Agora Para trás Celularzinho Me ajuda Foco Foco Isso Isso aí Passar um ar aqui E aí Você acertou o tempo? Vamos lá Deixe aí Nos comentários Já deixou Nos comentários O tempo Que ia demorar Para cortar Vamos ver ali Bá 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 Uma hora E 19 minutos 52 segundos Uma hora E 20 Tá? Então tá aí Tudo pronto Cortadinho Bonitinho Deixa eu aparecer Aqui também Olha só Ficou legal né? Acho que dá Para ver ali Não consigo ver Vocês aí Mas acho Que ficou legal Tá? Então se você tem Interesse Nesse tipo De trabalho Nesse tipo De máquina E o trabalho Também Se de repente Você não tem Condição De De comprar Máquina Manda No e-mail Ali Ah preciso De 200 Peças Dessas Eu faço Corto E mando Para você No Rio Grande Do Norte No Recife Onde você tiver Tá bom? Não deixe de deixar O seu comentário O link da fresa Que a gente utilizou Aqui Todas com a mesma Fresa Todos os cortes Com a mesma Fresa Uma fresa Velha Já E não tivemos Problema nenhum Deixa eu tirar Uma peça Lá no fundo Lá Para a gente Para não mentir Para vocês Olha aqui Vamos ver Vamos ver se é verdade Que não teve problema Olha aqui Olha aqui A qualidade do corte Teve problema Ou não teve? Aqui a parte de baixo Passou uma Passar a mão aqui Ó A parte de baixo Aqui Pontinho Passou Um ar aqui Passou uma lixa Tá pronto Não tem nada Que ser feito Então Fresa velha Como eu falei Fresa Que não tirei Da caixinha Hoje Cortando Dessa forma Como vocês viram Cortou todas As peças E Tá pronto Beleza gente? Curtir Compartilhar Se inscrever O link da Fresa Tá na descrição Só comprar lá Em 10, 15 dias Chega pra você Tá bom? Um abraço Tchau